Filipe, você tá mentindo. Você tá fazendo a escola, eu tô culpada, viu? Você rouba, você rouba. Beijei alguém da escola. Todo mundo... Oi, gente, eu tô pensando mais no vídeo por aqui. E hoje eu vou fazer um desafio com o Luiz, com a Rafa e com a Ju, que se chama Eu Nunca... Eu já. É Nunca. Eu não sei. Eu nunca, gente, só que eu coloquei ali atrás, uns quadrados, pra mostrar quem já fez alguma coisa e quem nunca fez. E é o seguinte, não pode pensar muito, porque se fosse aquele papelzinho, a galera ia ficar pensando, né? Então, não, tem que logo mudar de lugar. Se demorar muito, vai ser punido. Pra poder falar a verdade. Eu tenho uma dúvida, as perguntas são pesadas? É um... Ai, gente. É um pouquinho. Ai, não, tô com medo. É um desafio pesado, gente, é um desafio polêmico. Não, pode ficar. É um desafio polêmico. Eu, hein, por Deus. Que você tem a esconder. Então nós vamos descobrir hoje. Nós vamos descobrir hoje. Então, gente, já dá um like nesse vídeo aí. Se inscreve aqui no canal, não esquece. E comenta aí se você gosta de desafio, beleza? Então, gente, o azul é Eu Já e esse aqui é o Eu Nunca. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Já saí escondido... Ou de casa, vai. Sair escondido de casa. Comi chocolate. Comi chocolate. Comi chocolate. Comi chocolate. Isso. Basicamente é isso. Todo mundo entendeu. Mas tem que ser rápido. Não pode pensar, gente. Tá, tem que ser rápido. Cara, você é atrapalhando todo mundo. Você é natal. É, não pode. Eu também. Você é atrapalhando geral. Gente, acho que vou tirar o chinelo. Tô meio nervosa. Tá, tá, não vou. Fica aqui, tá compondo. Vai, Stéphane. Primeira pergunta. Ó, essa é polêmica. O irmão pode deturar se souber de alguma coisa. Que isso? Gente, desafio é bem polêmico. Mentir para meu irmão. Não pode pensar. Não pode... Mentir. Ah, deixa eu ver. Tá, tá bom. Valeu essa. Que horror, Rafa. Não é. Você também tá aqui. Eu é. Eu falei que você ia pro eu nunca. Ah, por que você não ia pro eu nunca? Porque eu pensei. Eu devo ter feito alguma mentirinha pro eu nunca. Ah, então é isso. Tipo assim, você foi meu chocolate? Não. Mas na verdade já comi, entendeu? Exatamente. Então, essa é a minha barra. Você é aqui, Rafa? É, porque às vezes eu preciso, né? Que mentira. Você é a pessoa. Porque por que você tá aqui também? Você não pode trocar. Já era. Não, não é. É, vai. Vou na troca. Calma aí, mas que mentira você ia contar pra mim? Gente, olha só. Por exemplo, estou pronta. E na verdade não estou. Estou indo, na verdade não estou indo. Você tem bala? Às vezes eu falava que não foi você com todas as minhas balas. Você tinha? Sim. Meu Deus. Você come todas. Vai, Ju. Com qualquer carrafa de justiça aqui também. Não, porque às vezes eu preciso falar algumas coisas. Também, às vezes eu preciso falar algumas coisas. O que, Rafa? Ju. Rafa? Sei lá, não estou me lembrando agora. Pronto, mas do ar. Às vezes eu falo assim, Rafa, você está linda, mas... Ah, você é vacilo, você é vacilo, Ju. Não, mentira. Não, para. Melhor a gente ir pra próxima. Vamos pra próxima. Volta pro neutro. Tá. Voltando para o neutro. Fim xixi na cama. Todo mundo fez xixi. É assim, eu não lembro, mas com certeza alguma vez na vida eu já fiz xixi. É, também. Não, eu me lembro, eu me lembro. Você se lembra? Eu não me lembro. Não, eu me lembro uma vez que eu fiz xixi e aí eu acordei e todo mundo olhado. Mas você já era mais velha? Não, eu era pequena, mas eu me lembro. Ah, eu não me lembro. Eu também não fiz xixi muito grande, só uma piada mesmo. Eu lembro de uma vez que eu vomitei, eu tenho que vomitei. Não, eu tenho que vomitei. É um dia que eu sempre conto essa história, que tipo, eu estava passando muito mal e aí eu acordei de noite, minha mãe falou assim, você quer vomitar? Aí eu falei assim, não. Aí ela largou o balde, eu peguei e sentei para o outro lado. Eu nunca mais esqueci disso, tadinha, ela ficou arrasada. Tadinha. Coitada. Vamos voltar. Fiquei mais de um dia sem tomar banho. Ah, bobão isso. Ah, gente, eu acho que no frio todo mundo vai beijar, né? Bobão, bobão, bobão. É, é, é verdade. Então vamos, faz, volta. Faz, volta. Beijei um youtuber. Ei, quem você beijou, amor? Rafa! Ué, gente? Rafa, como assim? Que horror, Rafa! Gente, o Luiz, ele é youtuber, né? É verdade. Ah, é verdade. Eu entendi no meio, mas eu não estou aí com isso porque eu fiquei chocada. Você é roupa, você é roupa. É, você é roupa. Não, mas você já beijou um youtuber. Não, mas já, Felipe. Não, fofo, pelo amor de Deus, isso vai lhe. Mas então você tem que vir pra cá também, porque o Rebond também grava por ele é youtuber. Não, mas ele não é youtuber. É, só você pode fazer. É, ele não tem vídeo. Ele não tem canal. Ele não tem canal. Vai, prova pro dentro. Felipe, você está mentindo. É. É, pegou a mentira. Gente. Soltei um com um em público. Ai, gente, que vergonha. Gente, é muito vergonhoso isso. Não, mas todo mundo não soltei. Não tem como, é, não tem como. Teve uma vez que eu arrotei muito alto. Eu arrotei em todos os lugares. Eu arrotei muito alto. Era pra sair muito baixo. Saiu muito alto. Todo mundo da sala virou assim. Morreu. Ninguém está me esperando, sabe? Ah, eu arrumou. Corrido. Eu não consigo arrotar assim, ó. Vai, tá. Tudo bem. É, fingi que estava doente para faltar a escola. Ô, já pensou? Então é eu já. Olha só, Felipe. Felipe, você não tem certeza já. Não, acho que não, gente. Eu não tenho essa lembrança, não. Deu falando assim, vou fingir que eu estou fazendo mal. Não. Felipe, ele tem uma cara que você tem. Tem, tem, tem. Ele tem uma cara que eu tenho. Tá, por pela dúvida, vai ficar meio amigual. Ah, vai, 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 já. Você já fez isso. Eu não sei, gente. E você, Jô? Eu também não. Você tá aqui? Não, eu nunca fiz isso. Eu não gostava de ir para a escola. Eu também gostava. Eu gostava. Quando eu estava passando mal, a minha mãe acreditava que isso era verdade. É, e eu ficava triste quando eu estava passando mal e pedia para a escola. Ah, não. Eu também não era. Eu estava me parando assim. Não, não era. Eu ficava triste. Hum, polêmica. Polêmica. Ai, meu Deus. Polêmica. Olha só, tem que ser rápido, tá? Tá. Beijei alguém na escola. Todo mundo... Jô! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu... Polêmica. Revelações, revelações. Eu acho que eu já esperava, mas tudo bem. Eu não estou aqui também. Não, para vocês é normal. Aí, para mim, não é. Não, não. Não, não. Quando eu beijei na escola... Ah, não. É. Eu, então. Eu, então. Eu, então. Uma coisa que... Você ia fazer mensalidade, não é mesmo? Ia fazer. Ia fazer semana. Vai, tá bom. Todo mundo. E todo mundo já beijou na escola. Na escola. Na minha escola era proibido. Na minha também. É, mas tudo um beijado é mesmo proibido. Desculpa. Roubei em um desafio do canal. Felipe! Felipe! Caraca, Felipe! Você rouba! 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 Felipe não, assim, não está rendicórdica. O Felipe está mentindo. Olha só. Esse é o único que eu sou. Só para mostrar aquele. Aí tem que fazer assim. Já menti no desafio. É! Eu menti nesse desafio. Isso é injusto. Me mostra um desafio que eu roubei. Me mostra. Aquele da piscina. Tá, vamos lá. Criei um fake nas redes sociais para stalkear um crush. Gente, rapaziada, que crush é esse? Ah, rapaziada. Que crush é esse? Esse aqui tem. É um ponto normal. Faz tempo, ué. Mas qual é o crush? Não fala. Eu perdi essa piscina agora. Gente, não, pera aí. Eu tenho uma coisa para falar. Eu sou da época do Orkut. Então, eu era fake no Orkut. Então, eu nunca fiz fake no Orkut. Nossa, tinha um rosto. Eu stalkeava com as pessoas sabendo que eu estava stalkeando. Eu também faço mesmo. Eu fazia fake do RBD. Então, aí apareceu para a pessoa que eu estava vendo o perfil dela. Mas eu não sei por que eu não fazia outro. Eu não tinha essa ideia aqui. É, eu fazia mais. Fiquei chateada, mas voltei. Gente, mas eu não te conhecia. Não sabia, né, gente? Vai. Gente, a piscina era tão legal. Apareceu um amizinho. O pessoal nem sabe o que é o Orkut. Gente, você sabe o que é o Orkut? Comenta aqui, por favor. Acho que todo mundo sabe o que é o Orkut. Só com muita gente não tem no Orkut. É, não conhece, né? Não conhece, né? A gente não tem no Orkut. Mas eu sei o que é o Orkut. Essa é muito simples. Virei à noite. Ah, puxa. Essa é muito básica. Ainda mais na Tóra Entenda. A gente virou praticamente ali gravando vídeos, né, Stephanie? Então... É, gravando vídeo. E também teve várias vezes que eu não consegui dormir. Fiquei com luz. Vindo a noite menos sério. Vendo o filme. Vendo sério. Vendo a noite. Viagem. 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 Quando a gente viaja. Tive um ataque de riso em momentos inapropriados. Fica porra do livro. Fica porra do livro. Fica porra do livro. Gente, conta aí uma de inapropriado que você tiver um ataque de riso. Porque eu tive um... Ah, eu... Minha mãe, minha mãe, minha mãe tava falando um negócio mó sério. Eu comecei a rir porque a luz na cara dela tava estourada. Aí eu tava ficando não rir. Aí eu fiquei rindo. Como vocês lembram? Eu não me lembro. Eu acho que gravando a gente já tive... Ah, muito. É, tipo... Na hora que você tem que gravar e tem que concentrar. E aí você... Concentra... É. Pera aí. Eu lembro de uma vez que eu tava num médico com a minha mãe. E aí eu derrubei uma parte do consultório da doutora. E aí eu não conseguia parar de rir. Era vergonhoso. Eu e minha mãe, a gente não conseguia parar de rir. Eu não conseguia... Sério, foi um ataque mesmo. O que? Eu destruí uma parte do consultório da doutora. Não pode. Eu tropecei. Eu tropecei. Ah, tá. Achei que ia, tipo, sinta o bolo na raça. Não. Não, eu tropecei. Fiquei com os ciúmes do meu namorado, barra crush, sem motivos. Mas namorado é namorada, né? É, Felipe. Ai, Ju, nunca. Não namoro? Não, não. Não, barra crush. Não, não. Barra crush, é. É do mundo. Aquele ciúme platônico. É, claro que já. Tem nada aí que você tem com ciúmes. Sim ou não? Sim, eu tô num gelo já. Não, porque vocês me olham com o olhar de julgamento. Claro que você falou, não sei, não, mas a gente já tirou o seu tipo. Vocês podem fazê-lo e eu não? Claro que pode. A gente tá falando que você veio. Obrigada, então, da minha aceitação. Ela ainda tá bolada com um beijo aí da escola. Tá. Pensei em desistir do canal. Já. Já. Já? Ela teve uma pausa no canal. Eu coloquei o canal, porque eu não consegui baixar. Ah, já não vai. Por isso que eu fui vir pra cá. Mas a gente não, viu, Rafa? A gente não, é verdade. Calma, volta, vai. Mandei indireto nas redes sociais. Cara, eu não sou de fazer isso, mas eu já fiz. Eu acho que eu também já fiz, gente. Muito tempo atrás. Hoje em dia eu nem faço mais, mas eu já fiz. Eu não lembro. Hoje em dia, como que eu mandava indireto no Orkut e no Facebook? Eu não mando mais fisico. Não, hoje em dia você coloca pro status, é uma indireta. Pelo status, pelo stories. Ah, no stories. Sério? Sim. É, você bota assim... Uma frase. Uma frase de efeito. Vai, é, desejo que você esteja bem, mas sem mim, sei lá. Só que a pessoa já sabe quem é, entendeu? É, tipo, será? Sim. Às vezes as pessoas jogam indireto pra mim e eu nem sei o que era pra mim, aí vou saber porque a outra pessoa falou que era pra mim. Não, exatamente. Mas isso é muito inteira, porque às vezes você joga, já viu o que ele mesmo que falou, você joga indireto na internet, não sei quantas pessoas são atingidas. É, e o álbum não é, não é, né? É, e o álbum é, enfim. O álbum nem de ver. Agora, gente, cada um vai fazer uma situação, vai falar uma situação. Começando pela Ziu, vai, Ju. Eu? Vai, Ziu. Vai, Ziu. Vai, Ziu. É, você... Pera, eu sei o meu prazer. Vai, 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 vai. Fiz uma besteira e coloquei culpa em outra pessoa. Eu não faço isso, eu sou a culpada. Pô, vocês já fizeram isso com certeza. Eu? Eu não fiz isso. Com certeza você derrubou uma coisa. Foi o Felipe. Foi o Felipe. Olha, que isso eu não faço isso. Com certeza, Jai-Sté, foi bem pra cá. Ju, você também. Eu sou a culpada. Eu sou a culpada. Nós somos a culpada. Eu sou a culpada. Não, nós somos a culpada. Eu sou a culpada. Tudo que acontece lá em casa. A culpa é minha. É verdade. Eu sou a pessoa injustiçada. Eu não sou a injustiça. Não, mas sempre quando a gente vai olhar, ela tá fazendo uma coisa de errado. Que? Então ela toma a culpa de tudo, né? Tadinha, ela tá levando pro coração. Não, mas eu já sei uma. Tá. Caí num lugar público. Ah, todo mundo. Eu caí em público. Eu quero a história de vocês. Eu lembro uma vez que a gente tava na escola, que eu tava descendo a escada correndo, e aí já tinha tocado o sinal, né, pra todo mundo ir embora. Aí eu tava descendo correndo e eu deslizei assim. Vum! Que isso? Eu fui descendo como se fosse um escorrega, só que era escada. Gente, eu já caí várias vezes. Na minha escala nova, inclusive, eu caí, subindo a escada, tava correndo também, subindo a escada, que tinha acabado o recreio. E eu tropecei, meu celular ficou no degrau da escada. Fiquei olhando e pensando, o que eu faço? Aí o Larissa foi lá, me levou o celular e falei, ah, obrigada. Gente, eu também lembro que teve uma vez que o pessoal tava subindo numa bola. No meu colégio, ela subindo numa bola e o pessoal se equilibrava na bola. Eu parecia, ah, isso é muito fácil de fazer. Aí eu falei assim, vou subir. Quando eu subi, a bola fez assim pra frente. Na frente de todos os meninos, assim, que ele tava achando que eu conseguia. Ficou com muita beleza, né? Eu lembrei de uma vez que eu fui pra casa do Rebó. Eu tava sozinha, eu desci do ônibus. E aí eu fui atravessar a rua. Só que tinha um negócio assim na rua. E aí eu fui e caí. Mas, gente, foi muito ruim. Porque eu caí, doeu muito. Eu ralei minha mão nos dois joelhos. Comecei a chorar no meio da rua. Ai, meu Deus! Porque eu tava com dor nos joelhos. Eu ralei, né? Aí eu comecei a chorar no meio da rua. Cheguei na casa do Rebó. Aí, ah, vou cuidar de você, não sei o quê. E ele queria tacar álcool no meu machucado. Álcool! Álcool mesmo! Aí eu fiquei... É! Aí eu fiquei apavorada. Fugiu do dele. Não, meu Deus! Aí eu falei, você precisa. Não, meu amor! Aí foi isso. Vai! Gente, minha vez. Eu quero fazer uma pesadona, hein? Ai... Isso é fugir. Quem ficou ou quis ficar com o crush ou namorado da amiga ou amigo? Ah, tá bom. Não, mas eu só nem fumo. Ué, queria saber, né, gente? Vai? Não, não. Vamos todo mundo pro outro. Chorei em público. Ah, Felipe, eu duvido. Mentira, Felipe. Eu duvido, Felipe. Não vem nenhum mente agora, mas... Chora agora, então. Tem muito tempo de chorar. Gente... Eu já vi ele chorar. Eu já vi. Como ele chora? Faz uma situação muito feia. Você já chorou em público. Mas é normal chorar? Todo mundo chora. É normal chorar. É normal chorar. Mas a Rafa, ela chora muito e a Rafa, ela... Vai! Não chora nada, ó. Ela chora assim. Ela tem tais que a gente vai chorar, porque tipo... Queria comer um privado. E começa a chorar. É, sim, sim. Imagina a falta. Gente, pelo amor de Deus. Ela sequentou. Vai ver a Rafa chorando, por exemplo. Você vai ver agora? É... É possível. É possível. É uma brincadeira. É verdade. Então esse foi o vídeo, gente. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem a parte 2, comenta aí. Quero a parte 2. Que aí eu chamo essa galera toda de novo e a gente pede a parte 2. Com várias... Ó, com várias perguntas novas. Pesadoras. Bota sua pergunta aqui embaixo. É, coloca sua pergunta aqui embaixo pra eu selecionar. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar o like. Tchau! 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 Tchau!